Salve, salve rapaziada, tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai agora sentar o pau aqui em Arda. E consegui essa região para o nosso reino. Ocupei a região. Vai para a Tep, aha, a gente pode ser atacado a qualquer momento por esses carinhas aqui, olha. E eu coloquei aqui já uma linha de frente, né? Na minha luta contra o Egito. O pai está muito bom aqui, hein? Life is rough, just as it should be. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os entrepóstolos acreditam que estão todos já em dia, né? Caraca, como é que eu tô rico de pedra? Deus do céu. O bronze que ainda é meu calcanhar de Aquiles, né? Cara, é tão bom as minas de ouro não esgotarem aqui nesse jogo. Aqui tá Tom. É a cidade que eu tenho que quebrar. Essa é a cidade que eu quero quebrar. Eu preciso de dinheiro e poder. Essa é a cidade. É, eu preciso dessas três aqui também, né? É melhor eles do que eu. A fortaleza não pode se perder. Eu? Por que eu sou um ninguém perfeito. Eu luto pelos meus irmãos. Eu faço o que deve ser feito para sobreviver. Senhoras e senhores, se preparem! As coisas se movem! Todas as fortalezas importam! Longa viagem em frente, homem! Eu vou ficar com certeza. Eu vou ficar com certeza. Seja forte ainda. Seja bem. A vida não é verdade. Não sou eu. Eu não vou ser desciados. Eu posso esperar para sempre. Subir a questão do... Subir a questão do... Sinai oriental. Subir a produção de ouro de rató. A passage... A passage... A passage... Dei terres. Sua! O que é que está comidas? Seria até legal. Seria até legal. Engraçado né, que aqui a gente não consegue... Vamos deixar como tá né. E aí 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 Esses caras atacaram para a gente, bem nada. Roubar o bronze das armas, agradecemos, nem sei quem são eles. Minhas sonhas para o futuro estão mortas. Nunca se desligue. Eu vou ouvir, prometo que não mais. Ah, os caras que eu tô pensando em quebrar, né? Ah, os caras que eu tô pensando em quebrar, né? Ah, os caras que eu tô pensando em quebrar, né? Ah, eu nem vejo ameneces pra cá. Ah! I seek money and power. That's it. Where I go, death follows. Time for trash. Reparar a estrutura. Você está no meu caminho. Qualquer coisa que eu posso fazer, eu venho. Eu? Por que eu sou um inimigo perfeito? Eu? Por que eu sou um inimigo perfeito? O que mais tem é recurso, irmão. O que mais tem aqui é recurso. A gente não deve perder esses recursos pensando em guerra aqui, não. Não. Conflicto construiu o caráter. Só a força importa. Não. Deixe alguns homens em guarda. Dove os patrulhos guardados. A vida não é feita. Eu desci o exército para Escalão. Vai ter uma revolta ali a qualquer momento, que é algo natural do jogo. Revoltas. A gente está ocupando um território que não é nosso. A gente está ocupando um território que não é nosso. Acabar com o exército deles. Eu não vou vos ofensir. Eu respondo a palavra. Vão ser alegre ou determinedes. A hora de entrar. A hora de ir. Nós não ficaremos em casa. A vida de todos os custos. Aqui eu vou só investir nisso aqui, não vou demarcar nada aqui. Os recursos que essa cidade vai me dar, são únicos. A vida não é justo, nem sou eu. Mais para ser feito! Isso também vai passar. As coisas finalmente serão como deveriam ser. Eu vou proteger meus irmãos! Vou ter que ir para a China. E é uma área que eu não posso perder, porque tem bronze a rodo. Veja na minha ordem! Viceroy of Kush. Viceroy of Kush. I seek money and power. That's it. No tomb. Just death. As longas que isso precisa. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. E vai porra esse carinha aqui ó. Estão bem. Vamos explorar. Beleza, derrubamos ele. Isso é um trabalho que desculpa. Prepará para marchar. Estou esperando o imposto. E aqui a gente vai para cima deles. E vamos lutar, eles tem um exército bem forte, bem tranquilo, um exército até de elite, cara, com bastante unidade do faraó, entendeu? E eu tenho um exército de elite do meu povo, então vai ser um choque entre que há de melhor. A gente vai ter que botar carro lá, gente. Fight together! Move wider! Egypt will never oppress us! Move forward! Move forward! Lead them out! Lead them out! Find the path! There goes my freshly cleaned faces! Now we go! O DRIZZLE THEIR HIRDS! I SEE THEM! MET YOUR MAKER! I TAKE NO PLEASURE IN BEATING OR WEAPING! YOUR PATHETIC MEWLING MEANS NOTHING! CLAVE THEM! SEE ME! Shoot them down! Perish the fury! After me, warriors! Right now! After me, warriors! I will cut you down! Your gods are ashamed of you! They will come to your aid! Dock in the sky! Out of the way! Fight for glory! Right now! Perish! Winds guide us! We're invincible! Bring that, thank you! Great arrows! Wind guide us! Spearman! Move forward! Dock! Dock! We must retreat! Drone in blood! Strike hard! Riptai take you! E aqui nossas tropas sentando o pau neles. Perish! Riftai, take you! Riddle their hearts! Spearman! Arosec! E aqui no! Arosec! Wind's guide us! I stand firm! Cleave them! I'm getting out of here! Warriors of the Tides! Arrows away! Face the fury! Acabou! Acabou, moleque! Vitória incontestável! Perdi 290 homens. Neba Endjau já era. Nós procuramos. Ninguém vai denunciar à minha pessoa uma nova casa. Vamos manter o ordem aqui. Um marco difícil em frente. Mas como eu conheço esse jogo, eu sei que os caras podem atacar sem eu nem chegar perto da cidade. Eu nem me animo muito. Esse exército está vindo para cá para defender a região. Esse iniciou um cerco para poder tomar a cidade. Aliates está desesperado indo para aquela região. Então... Kelyaris voltando para Orgain. Doble de guarda, patrulhas! Mais para ser feito! Diga suas palavras finales! Meus quatro exércitos em campo lutando. O Oriente Médio virou meu mapa de batalha favorito. Ficou muito, né? 153 de Bronze. Descobre o ancor! Esse é o seu último dia! Eu sou mais forte do que antes. Eu luto pelos meus irmãos. Eu faço o que deve ser feito para sobreviver. Isso também vai passar. Eu luto pelos meus irmãos. Eu faço o que deve ser feito para sobreviver. O conflito construiu o personagem. Deixe meu irmão. Eu prometo de continuar. Deixe-nos explorar. Deixe meu irmão. 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 O que é isso? É, eu ainda não consegui louvar nenhum deus. Não, não, não vou focar aqui igual fiz em outras regiões com negócio de guerra não. Essa região de Khem aí não vai ajudar muito o Ramsés não hein. É, a gente está em perigo né, vai começar uma série de invasões agora, não vou antecipar nada. Sobe a satisfação né. Melhor deixar aqui que sobe a satisfação, porque aqui olha. Não achei necessário não. Tudo bem que vai subir ali a parte de ordem e tal, mas... Vocês estão no meu caminho. Viceroy of Kush. 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 Viceroy. Viceroy for Kush. Eu nem sei o que o Xerdana estão fazendo. Mas boa coisa também não é. Então gente, vamos parar o vídeo aqui. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui. Isso aqui eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, gente. Fui.